Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos com mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje a gente vamos conhecer a praia de Paraty, aqui em Anchieta, no Espírito Santo Olha só que lugar incrível, gente! Olha só essas pedras Olha, já vim andando aqui tudo, tá? Andei aqui tudo Tô andando há muito tempo, já não tenho que tirar a vida de mostrar pra vocês o tanto que eu tô andando E hoje vamos conhecer a praia de Paraty, gente, aqui em Anchieta Eu não sei se esse lugar aqui que eu já tô já é a praia de Paraty, no meio dessas pedras aqui Mas é... eu achei aqui muito bonito, então resolvi começar a gravar daqui, né? Porque tá bem bonito aqui, gente! Olha só! E o tempo não tá ajudando muito, né? Mas isso aqui com o céu azul deve que é a coisa mais linda, né? Deve que é a coisa mais linda do mundo E é isso, gente! Vamos seguindo Estamos chegando na praia de Paraty Se a gente já não tiver janela, né? Acho que é ali que ela começa, pra frente É tudo isso que me anda na orna, por favor, nossa! Essa areia fofa aqui já não dá mais Já tá acabando com o meu pé Mas é isso, gente! Vamos seguindo Que estamos chegando Olha, tem a cavaleira aqui, olha lá, na... Poder ouvir? Eu acho que não dá pra ver no vídeo, não Mas eles vão passar aqui, ó Vocês vão ver Nossa, que lindo, gente! Muito bom, né? Lá na praia sim Estamos tendo uma sequência de vídeos aí no canal, tá? Então, já se inscreve se você perdeu algum Cala os cavaleiros passando, viu? Porque é isso, gente! Cavaleiros na praia vendo eles, tá? Mas é isso, tá? Vamos chegando, então, à praia de Paraty Aqui em Anchieta, no Espírito Santo Pô, gente, essa praia aqui de Paraty Ela é uma praia que não é muito movimentada Por turistas, sabe? É pouco movimentada Não fica muito turista nela, não Aqui tem uma pequena comunidade de pescadores Que ficam aqui pescando, né? E... É muito legal É... É isso, né? É assim Mas é aqui já A praia de Paraty, ó Tá vendo? Ai, que susto, gente Essa água bateu na pedra ali Achei que era alguém dentro de mim Que susto mesmo Mas é isso, né, gente? E agora Estamos chegando ali Eu acho que nem orla deve ter Mas olha que bonito os barcos, né? Todos adorados O tempo não tá ajudando muito, né, gente? Infelizmente Mas é... Vamos conhecer, né? Porque dá pra conhecer a si mesmo Mas é isso, gente Fique praia de Paraty E Anchieta, no Espírito Santo Vamos ver o que nos aguarda, né? Nossa Muito legal Chique demais Nossa, aqui tem areia preta também, ó Olha Mais preta do que a de... Mais preta do que a de areia preta Lá em Diri, ó Que discreta que é essa Mas é bom, né, gente? Nossa, isso aqui com o céu azulzinho E com aquele solzão Nossa Deve que é a coisa mais linda do mundo Deve que é a coisa mais linda do mundo, né? Deve que é a coisa mais linda do mundo Nossa, água tá... Nossa, água tá... Mas eu não vou entrar na água com esse tempo, não, gente Não vou entrar Será que aqui em Paraty também vai ter aquela... Aquela placa, igual tem nas outras praias de enxerda É um letreiro, né, escrito em Paraty Era bater, né, gente? Pra ficar bem bonito Pra ser bem bonito Olha só essa areia preta Por isso que isso aqui é terapêutico Não sei se é verdade mesmo Nossa, muito livre, né? A areia preta assim, olha só Chique, né, gente? Bonito, né? Vou ter tirado uma foto nessa areia preta aqui, ué Olha só as marcas de cavalo Que andam na praia, ó, gente E aqueles cavaleiros que a gente viu lá, né? Tomara que tenha aquela letreira aqui também, né, gente? Escrito Paraty Pra gente seguir, né, o nosso legado de letreiros Eu já vi o letreiro lá em Hereri Depois eu vi o letreiro em Anchieta Depois em Castelhanos Agora foto de Paraty, né? Não sei se vai ter Paraty O Ubu eu sei que tem, gente O Ubu eu tenho certeza que tem Paraty aqui Não sei se vai ter, né? Mas é isso, vamos seguindo E ali na frente eu já vou subir pra Orla, né? Porque Nossa, eu vou perto do Enno Já andando na areia Tô andando na areia desde Castelhanos, gente Vi não, mas é sério sim Eu vim desde a Praia dos Castelhanos, Japé Na verdade desde Anchieta, né? Japé Gravando pra vocês E é isso, gente Vamos seguindo aqui Pra gente ver se vai ter Não sei, tá? Não sei se vai ter o letreiro escrito Paraty Mas é isso, eu vou andando aqui Até chegar Até chegar lá na Na Orla Quando eu chegar na Orla Na Orla eu volto com vocês Eu acabei de confirmar E sim, gente Tem o letreiro escrito Paraty Deve ser ali pra cima Ali, ó Porque aqui, né? Deve ser mais pra cima lá, né? Tem um letreiro bem bonito Escrito Paraty A não ser que era aqui, né? E eles tiraram ele Tá achando que era aqui, gente Mas se era aqui, era Não é possível, né? Nem possível que era Olha lá, porque isso aqui é a reforma da prefeitura, né? Suburbiar era assim, tá? Era aqui que ele ficava, gente Será que pode subir aqui? Pode, né? Claro Olha só Aqui tem aquela gangorra Que a gente já viu em todas as outras praias Com a rouba Anchieta Turismo Que eu não achei no Instagram Mas era isso, né? Vamos seguir Vai seguir aqui Passeio e ver se a gente acha O letreiro escrito Paraty, né? Só a gente reforma A obra de Paraty Por exemplo, tem lugar que não pode, né? Mas ele pode Gente, agora tudo se tornou um caos Porque tá uma ventania Daqui a pouco vai chover E é isso, né? O que importa É ter um vídeo pra vocês aí no canal É... Eu não sei O letreiro de Paraty Deve estar aqui pra frente, né? Talvez não tenha Legal, né, gente? Diz que aqui quando tem sol É a coisa mais linda, né? Hoje não tá lindo não, né? Como é? Como é que tá? Mas é... Mesmo assim é lindo, né? A obra de Deus é linda De todas as maneiras E é isso Vamos seguindo aqui Nossa nação É, gente Não demos sorte hoje não Além de estar O tempo Fechado, né? Pra chuva Ainda não tem O letreiro Deve ter tirado ele Pra reforma, gente Se não tiver do outro lado Da praia ali na frente, né? Tem isso também Mas é isso Vamos seguindo aqui Até acabar a praia, né? Quando a praia de Paraty Terminar Tiramos as conclusões Se realmente perdemos, né? O negócio de Paraty Ou não Vamos saber Meu Deus São cachorros Misericórdia Vamos seguindo Nossa, gente Eu não tô vendo Uma pessoa Nessa praia Uma pessoa Cadê as pessoas, gente? Meu Deus do céu Tô sozinho aqui no mundo Engraçado, né, gente? Não tem a O letreiro Descrito Paraty Mesmo, não, tá? Não tem Mas tá bom, né? Fazer o quê? Olha que área linda Sabe o que dá pra me escutar, gente? Com esse Com essa ventralhada Com essa ventralhinha doida Misericórdia Tem que ficar uma pessoa ali Se faltar, essa é ela Que vai me assaltar Ai, Deus Nossa, mas aqui é muito lindo, gente Olha só Bem bonito mesmo Olha aqueles barquinhos ali Eu acho que pra cá Já o problema não serve Tenho certeza da manhã Depois deve ser, né? Vamos lá Começando É, gente Paraty mesmo Não teve o O letreiro, né? Escrito Paraty A não ser que seja Aqui pra frente, né? Não sei se vai ser Porque Aqui pra frente Eu acho que já é o Bu, né? Eu acho, né, gente? Não sei Vamos Seguindo aqui Pra gente ver Se é mesmo ou não Meu Deus Aqui tem bastante pedra, né? É até perigoso Pra andar aqui de chinelo Descalço e nem pensar, tá? Porque Com certeza vai cortar Seu pé Meu Deus do céu Que casas E pra frente ali Eu acho que já é o Bu mesmo Chegamos em o Bu, gente Até que enfim Nossa Finalmente Estamos aqui Ai Misericórdia Hoje aqui é Paraty ainda, gente Não sei Eu tô perdidinho Será que eu quero Paraty, gente? Não faço ideia, tá? Mas vamos ir andando, gente Uma hora nós chegamos lá, cara Não sei quando que vai ser, não Mas uma hora nós chegamos lá E é isso, né? Vamos seguindo Olha só, gente Aqui no mapa Está como Paraty e Ubu, tá? Então Ainda Eu não perdi a esperança De achar A placa escrito Paraty, não Mas eu acho que não vai ter, não, né? Vamos aproveitar mais a paisagem mesmo E agora eu tô preocupado Você vai ter como eu sair na rua aqui, né? Porque Pra lá é só pedra, tá vendo? Então tem que ter uma saídinha aqui pra rua, né? Porque senão eu não vou conseguir Chegar Olha essas galinhadas, gente Olha isso Que galinhadas, gente Na praia Essas galinhas Tá poderosas mesmo, hein? Os meus amigos Todos aqui Curtindo a praia Tudo bom Meninas e meninos também Olha que lindo Muito lindo, gente Paraty Mancheta Espírito Santo Brasília Ai Deus do céu Vamos lá Agora a gente tem que arrumar um jeito De sair na rua Aqui ali, ó É só pedra, tá vendo? Ai Eu não sei se aqui vai ter alguma saída pra rua Com certeza vai ter, né? Com certeza vai ter Em nome de Jesus Nesse não lascou Só ir seguindo as pegadas aqui, ó A gente vai achar Uma saída Bom, eu acho Sei Porque isso aqui é tudo casa Tá vendo, ó É tudo casa Mas eu acho que a gente seguir aqui, ó A gente vara lá Vara lá na rua, tá vendo? Eu vou seguir as pegadas aqui, gente Ah, tá Achei Tem uma escadaria ali Que a gente Vara lá na Na rua também Muito lindo, né? Eu acho que esse aqui é o final da praia de baratinho Então, gente Realmente o letreiro ficava lá naquele lugar Onde A gente chegou que tava em obra Deve que tiraram ele pra Tiraram ele pra reforma Mas aí eu vou deixar aí a foto dele Presente pra vocês, tá? Gostei, gente Desenharam o sol aqui para sol E podia vir, né? Mesmo Quem dera Mas eu acho que hoje é chuva mesmo Mas o vídeo foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer a praia de baratinho Que a gente entra no Espírito Santo E a gente se vê no próximo vídeo Na praia de Ubu, tá? O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreve no canal, por favor Se você puder contribuir com o Pix Comenta aí Se você quer um abraço Que é no próximo vídeo, mano, tá? E se você é novo aqui Se inscreve Espero que eu não vou me despedir Ainda não, gente Vamos Sair aqui primeiro, ó Ai, socorro Sair aqui primeiro Tomara que não tenha cachorro aqui, né? Sabe meu trauma histórico Com cachorros Na verdade, gente O vídeo não acabou ainda não, tá? Vamos ir conhecendo essa Essa área aqui ainda, tá? Olha só Ainda tem praia ainda Pra gente conhecer Olha só que bonito Aí aqui não daria Pra gente passar Por causa dessas pedras aqui Tá vendo, ó? Eu acho que nem pode chegar Muito perto aqui não Porque senão Tá desbarrancando também Mas agora eu acho que é isso mesmo, gente O vídeo de Paraty foi esse, tá? Aqui pra frente já é o Bu Agora o escrito Paraty tá ali, né? Mas é esse O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? Fui O vídeo foi esse Um beijo A gente vê por todos os cantos Semana que vem Na praia de um O vídeo de Carvalho Aqui agora Espero que vocês tenham gostado Dessa minha doideira, hein? Uma dação pelas praias, tá? Tudo foi esse Um beijo E tchau!